Hoje a gente vai conversar aqui no estúdio com o cirurgião plástico André Eyle. Ele é carioca, mas já está em João Pessoa há algum tempo. E a gente vai falar sobre envelhecimento facial. Tem coisa mais complicada do que a gente olhar no espelho e perceber que o rosto está caindo? Pois é, a gente vai mostrar caminhos pra você aí. E como hoje é sexta-feira, a gente tem que sextar, não é não? Teremos a belíssima voz de Jonatas Alves, que está aqui já com a gente. Vai mostrar todo o talento. E na gastronomia, quem está sextando é Lidiane Moraes. Lidiane, e aí? Estamos sextando sim. Boa tarde a você, boa tarde a você de casa. Hoje a gente recebe o Barman, pois é. Vai nos ensinar a fazer um drink, mais um drink fitness. Olha só que coisa boa. Seja bem-vindo, viu? Daqui a pouquinho você ensina pra gente. O programa hoje está demais, viu? Quer dizer que não vai sair daqui alegrinho não, né? Vai sair alegre? Vai. Vai um pouquinho. Então. Hoje é sexta, pode? É, pode, pode, pode. Então, a gente vai começar agora muito mais. Senta aí, espera só um segundinho, porque está começando e tem muito mais pra você. Bom, e antes de começar mesmo a entrevista com o André Elio, eu queria fazer uma recomendação. Observe bem hoje nos nossos telões aqui o trabalho, o talento maravilhoso de um artista plástico paraibano chamado Alberto Lasset. Ele nasceu em Teixeira. Ele nasceu em Teixeira, não importa, né? Eu não gosto de dizer data, não, assim. E fundou aqui em 1979 o ateliê coletivo Museu das Artes e Assis Chateaubriand. Pois bem, ele tem uma trajetória linda, um homem realizado e um artista que conseguiu grande notoriedade. Vocês estão vendo aí esse trabalho fantástico desse artista que está, graças a Deus, na maior, na maior produção. Os trabalhos são incríveis, eu sou absolutamente suspeito, porque tenho algumas obras de Alberto Lasset. E recomendo quem quer ter algo de importância na arte pictórica, deve sim fazer a opção por Alberto Lasset. Pois bem, e a gente vai começar agora a entrevista com o André Ilha. Carioca do Rio de Janeiro, capital? Carioca do Rio de Janeiro, capital. Carioca da Gema. E descobriu a Paraíba já há algum tempo, né? Desde 2009. 2009, quer dizer, já tem 10 anos no pedaço. Já temos 10 anos vindo aqui. Já pode dizer que é paraibano? É. Não é negar as origens, mas é um amor que se surge, né? Eu gosto muito daqui, né? Aqui a cidade é fantástica. Então, André, eu queria falar com você hoje para um assunto que todo mundo que está em casa tem sempre uma curiosidade, o envelhecimento facial. Você como especialista, nada, certamente tem muito o que nos dizer e eu estou super curioso, confesso. É, o envelhecimento facial, né, é uma coisa que ela vem mudando o conceito ao longo dos anos, né? Então, antigamente, você pensava que tudo caía, né? E a gente vai dizer hoje aqui... Que tinha que esticar, não é isso, né? E não é a situação de esticar, até que antigamente, quanto mais, né, mais antiga é uma plástica de face, mais você vê que fica diferente do natural, né? Fica esticado demais, muda o contorno da boca, etc. Então, modernamente, a gente tem visto que o conceito é outro. Então, são três fatores, né, que são os principais de perda da estrutura da face que faz o envelhecimento. O primeiro é o osso. Sim. Se você pegar um crânio de uma pessoa jovem, tá, e um crânio de uma pessoa de idade, a gente vai ver, né, que existe muita diferença em relação ao tamanho do osso da órbita, ao osso do nariz, Ele diminui, nesse caso? Aumenta. Alcá, sim. Você vai absorvendo e vai perdendo algumas características de projeção dos ossos, né? Junto com o osso, você também vai perdendo a estrutura mole da face, que é a atrofia da musculatura e, principalmente, a perda das bolsas gordurosas, né? A gente tem várias bolsas gordurosas. Uma delas é muito famosa, aí que o pessoal tem falado muito, que é a gordura de bichar, né? Que faz muito bichectomia e tal. Fora essa, existem várias, infra-orbitárias, né? Só tem bolsa aqui, bolsa aqui, bolsa tudo que ela tem. Fala em bolsa debaixo do olho, não, que a minha hoje tá grande. Então, talvez uma coisa bem interessante, um conceito antigo, a bolsa atrás do olho, por exemplo, né? A bolsa atrás do olho não é que ela aparece, né? É que a outra bolsa, que cobria a bolsa atrás do olho, sumiu. Então, a gordura reto-orbitária, que é a gordura pelo fundo do olho, ela fica herniada e aparecendo. Você pode ver que a pessoa envelhecida, isso aqui é fundo. Isso. Pela teoria, se fosse, a teoria antiga, né? Se fosse a projeção, teria que ser o contrário, teria que ser o olho estufado. Mas, na verdade, você perde aqui e você afunda, aí você começa a ver o osso da órbita, né? E você começa a ver a estrutura do próprio olho, que essa bolsa que aparece, é uma bolsa que funciona pra locomoção do olho. O olho vira do lado pro outro e ele... Precisa de... é como se fosse uma proteção ali, né? Isso, é uma caixinha. É uma caixinha. Ele fica dentro... Me fala uma coisa, a questão do envelhecimento sempre terá muita plateia, terá muita discussão, terá muita curiosidade. As pessoas vivem numa eterna busca de saber quando deve começar a cuidar, que horas, quais são os caminhos que deve tomar. Existe um ABCD, assim, pra se dar um norte? Tem. É... você tem que cuidar o quanto antes, na adolescência. Na adolescência. Começar ali. Como é que o adolescente vai cuidar do envelhecimento? Primeiro, vai se proteger do fotoenvelhecimento, que é a coisa mais importante, né? Sim. Então, usar o filtro solar é extremamente importante. Então, a pessoa fica lá com 15, 16 anos de idade, estuicando no sol na praia, vai ter uma conta que ela vai ter que pagar com 40 e pra frente, porque vai ter um fotoenvelhecimento por conta da exposição solar. Esse fotoenvelhecimento que você fala são as manchinhas, né? Ou não? E a qualidade da pele. Sim, porque ela perde. Que é o terceiro... que é o terceiro... é... é... fator, né? De envelhecimento, que é a perda da elasticidade da pele. Então, a pele fica flácida, manchada e mais fina, né? Então, a gente tem que comer... tem que... para atacar o envelhecimento, são esses três fatores, né? Então, preenchimento ósseo, para melhorar a projeção óssea, preenchimento da estrutura mole, né? Que é principalmente com gordura, né? Então, você tem que trazer a gordura que a gente engorda na barriga e emagrece no rosto. É isso que acontece com o envelhecimento. É verdade, é verdade. Então, você transfere essa gordura para onde você perdeu e tira de onde você não quer. Ainda faz uma lipoaspiração, né? Ainda dá uma geral no corpo, né? E o terceiro é tratar a pele, né? A pele de extrema importância. Então, tem que fazer vários procedimentos, microagulhamento, peeling, né? O peeling aqui na Paraíba já não é uma coisa muito, assim, indicada pelo tono de pele das pessoas e tal. Mas o microagulhamento é fantástico, por exemplo, né? E daí a gente vai... A gente vai mostrar, vai interromper um pouquinho a entrevista, porque nós vamos mostrar já, já isso no vídeo. O que ele está falando, a gente tem como mostrar. E aí, antes disso acontecer, nós vamos aqui ao Espaço Gastronômico para mostrar o drink do dia, né? Vamos para o drink hoje, é sexta-feira final, né? Jordan, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Tudo em paz. Você quer dizer que você vai ensinar a fazer um drink fitness, é isso? Isso, isso mesmo. As pessoas pedem muito nas festas da vida? Isso, a gente teve a ideia de fazer esse drink fit, devido justamente às pessoas chegarem, que fazem planos de exercício, dieta, e chegam aí, querem beber ali, aproveitar naquele evento. E a gente não corta, né? O efeito álcool é prejudicial para a dieta, para exercício, mas ameniza, tira um pouco aquele peso na consciência. Mas, na verdade, vai tirar o peso da consciência um pouquinho, né? Porque o álcool, ele continua fazendo efeito, vai reter líquido, vai engordar, mesmo jeito. Verdade. Me diga uma coisa, quais os itens que você retira, por exemplo? Pronto, a gente utiliza um destilado que seja menos calórico, que é o gin, e utilizamos o chá verde e açúcar de forma alguma, né? Não é condensado nenhum. Não é condensado nenhum, né? Nossa, já melhora o negócio, né? E aí usa futuras cítricas, limão, abacaxi. Isso, abacaxi, entendeu? Que ajuda a acelerar o metabolismo, tudo isso. E para esse drink, o que é que a gente vai precisar hoje? Além da bebida, o chá verde? Chá verde. Gelado. Isso, gelado natural, a gente trouxe natural, porque às vezes o pessoal não... Quer fazer agora ali, não tem ele gelado, mas não tem problema, eu coloco o gelo também ajuda, né? Maravilha. Aí o chá verde, água com gás, o abacaxi e o gin. Pronto, então daqui a pouquinho... Vamos fazê-lo aqui para ensinar o pessoal. Vai ensinar quem está em casa. Isso, isso aí. Tá certo? Olha aí, Gerardo, tá bom? Sextou por aqui, viu? Agora vamos um pouquinho de música. Estou vendo que está sextando demais, antes da hora, né? Antes da hora, né? Então... Vamos testar um pouquinho de música, bora lá? Vamos embora. Vamos embora. Jonathan, seja bem-vindo. Obrigado. Vê de Salvador para Paraíba para cantar e nos encantar, fica à vontade. Obrigado. O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir Quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, oh, tranquilo Que assim seja amém E o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi e vai, vai Me fala uma coisa, você é de João Pessoa? Não, natural e de Salvador Salvador, né? Quer dizer, a gente tem um carioca, um soltero paulitano Você é de onde? Guarabira Guarabirense, com muito orgulho Guarabira E o João Pessoa? João Pessoa Então está dois a um a um a um, né? Dois a um a um a um Então, a gente vai voltar a entrevista Daqui a pouco você canta mais O doutor André aí André, me permita Tenho sempre aquele, vou fazer uma plástica no rosto Fico com medo Fico com medo porque posso ficar esticado Hoje existe recurso para mostrar mais ou menos como vai ficar Ou não? Na verdade, o que a gente tem que entender Essas simulações de computadores, etc Elas nunca condizem muito com a verdade, né? Isso Então, frequentemente você não consegue acertar numa simulação, por melhor que ela seja Como exatamente vai ficar Então é muito difícil você mostrar para um paciente e dizer Olha, esse aqui é o resultado que eu vou lhe entregar Porque normalmente não é assim que a gente entrega Que entrega Me fala outra coisa Antes da cirurgia, preenchimentos, botox, isso tudo está valendo? Cada fase do envelhecimento tem a sua indicação Então, uma mulher, uma pessoa de 40 anos, né? Ele não vai fazer uma plástica de face Ela vai fazer um preenchimento Vai fazer o que seria melhor até usar a própria gordura Para repor aqueles tecidos, né? Já uma pessoa que já tem flacidez no pescoço, né? Essa flacidez da papada sempre é muito... acontece, né? Porque como a pele cai, aí... São dois fatores Três, aliás Pele ruim É gordura Sim A pessoa mais gordura acumula mais gordura na papada Gordura nesse local E flacidez do músculo Que é um músculo mais platíssimo, né? E é esse que só pode ser abordado com a cirurgia Vamos abrir uma polêmica aqui Mulher ou homem tem mais essa flacidez no rosto? É igual É igual? É igual? É igual A flacidez do envelhecimento é do mesmo jeito Só que o homem e a mulher tem crânio O crânio já é completamente diferente Por exemplo, uma pessoa que entende Você pega dois crânios O masculino e o feminino Eu, por exemplo, sei dizer qual é o crânio que é masculino e qual é o feminino Nós temos um rosto aqui masculino e feminino Vamos botar no vídeo Pra você... Esse é o feminino? Tem aí uma... Então, pronto Essa imagem está muito interessante Porque é o seguinte Você consegue ver Primeiro O maior volume No jovem Está no terço superior Perto dos olhos, né? E o maior volume Na pessoa de idade Já está para baixo Na bochecha, né? O que acontece Você vê perfeitamente Que falta muito volume Na região periorbitária Está em volta do olho Sim E essa região desse osso Que você palpa aqui Esse osso chama-se de goma, né? É E você vê que está... Que é abaixo do olho Abaixo do olho É um osso que é um arco aqui E ele está todo caído Então, quer dizer Na verdade O efeito aí não é puxar para cima Sim Você pode puxar Né? Isso Mas tem que preencher também Isso Tem que botar volume Aí entra o preenchimento Antes, né? Quando você começa a experimentar E nota também O olho Como é que o olho Do mais velho É muito mais afundado Ele é para dentro Sim É que as pessoas falam Que é cadavérico, né? Porque tem essa coisa profunda É, porque ele aparece Agora aparece os homens aí Isso O homem é diferente, né? A posição da sobrancelha do homem É muito importante, né? O envelhecimento Então a gente divide a face Entre superior, médio e inferior, tá? Inferior seria o pescoço Médio da boca, né? Aos olhos E o superior acima dos olhos, né? Então, por exemplo Posicionamento da sobrancelha É de extrema importância Você pode notar que a pessoa de idade Já tem a sobrancelha Caída Mais caída, né? Isso Isso afeta mais as mulheres, inclusive, né? Isso A sobrancelha no homem Ela encaixa certinho Em cima do osso orbitário Que é esse osso aqui, né? A sobrancelha da mulher Ela tem que ser ligeiramente Um pouco acima, né? E o que acontece? Aquele olho triste, caído Ele perde volume No terço superior da face Sim E tem flacidez Então, a ideia do terço superior É você reposicionar a sobrancelha Então, quer dizer A coisa mais importante Do terço superior Não é nem questão das rugas É botar a sobrancelha No lugar certo Me fala uma coisa E a preocupação Você botar a sobrancelha No lugar certo Vai ter sempre algum lugar Que você vai cortar Né? Como é que está Em termos de tecnologia O procedimento De cicatrização Ou seja De Faz a incisão Não sei se não é o nome Incisão E esse processo O que acontece hoje Que está mudando É que as incisões Estão ficando cada vez menores Sim Hoje você consegue Reposicionar a sobrancelha Com a incisão Dentro do cabeludo Por exemplo Sim Quer dizer Faz o buraquinho aqui E entra Vem por vidro endoscopio E puxa a sobrancelha para cima Entendi Isso é uma técnica Os preenchedores também Né? Uma coisa importante No reposicionamento da sobrancelha Aqui a gente tem um furo aqui Né? Que dá para ver aqui bem Que tem um músculo aqui inserido E esse músculo vai atrofiar Tá? E vai perder volume aqui também Então Afundar o crânio aqui nessa área Você pode ver que o velho Você consegue ver Direitinho a órbita aqui Essa parte desse osso aqui E bem afundado, né? Então você reposiciona o volume aqui Só de fazer isso A sobrancelha já vai para o lugar É incrível isso É Então É mais uma A flacidez As coisas não caem As coisas absorvem No consultório hoje Qual é a maior intercorrência? Porque existe sempre um Um caminho que as pessoas Um caminho não Algo que as pessoas estão procurando mais fazer É um pouquinho saindo da Ou não, né? Não sei se o envelhecimento facial Continua sendo mais procurado É, depende da idade Também tem isso É O paciente tem várias idades, né? Então o paciente já De 50 anos para cima Ele vai muito mais procurar Tratar do rosto Isso O paciente muito mais jovem Vai procurar muito as mamas Sim Vai procurar Vai procurar Lipoaspiração, né? Que é o que a gente faz muito, né? E o paciente mais gordinho Vai procurar outro tipo de... É, depende É muito variável Tudo depende, né? É muito variado Olha só A gente vai voltar a conversar aqui ainda um pouquinho Mas a gente... Você já fez alguma cirurgia plástica? Nenhuma Também não precisa, né? Não precisa Bonita, nova Ainda tá com tudo levantado Ainda, viu? Ainda Quase 40 Mas ainda tá com tudo no lugar E aí, esse drink sai ou não sai? Vai sair agora Vamos lá colocar a mão na massa? Primeiro passo Qual é? Vamos fazer logo o fit, né? Vamos sim Fazer o fit, né? É o que a gente tá com interesse aqui Vou confessar Vou só pegar um gelinho aqui Ok A gente vai ensinar você de casa a fazer um drink fit, né? Afinal de contas, sexta-feira, todo mundo nessa vibe saudável E aí a gente pode até enfiar o pé na jaca Mas com um peso, eu diria que menor na consciência, né? Isso mesmo Pronto O que é que a gente precisa ter em casa? A gente vai ter... Eu trouxe uma taça Pra gente ver ele da melhor forma, né? É bonitinho A apresentação é tudo, né? E aí, se você tem um copo em casa, você pode fazer tranquilamente O importante é seguir os ingredientes, né? E o sabor vai ficar O que é que a gente precisa é ter uma coqueleteira? Não, pra esse drink fit, a gente não precisa de coqueteleira É só... Ele é montado e mexido Tá ok? Eu vou mostrar pra vocês Primeiramente, a gente vai colocar... Na verdade, pode ser num copo em casa Eu vou utilizar a coqueteleira, porque a gente tá com ela aqui É fácil pra gente, né? Mas você pode fazer isso com um copo em casa Três pedacinhos de abacaxi Três pedacinhos... A menos... Talvez metade de uma rodelinha de abacaxi, né? Isso, é Você corta uma rodela, metade Corta em cubinhos Isso pra uma poção, uma taça Isso Aí eu vou macerar Macerar Isso E esse negócio, você tá amassando aí Macerar é o nome técnico, certo? A gente só chama de... Amassar Socar, amassar Em casa você amasse bem Isso E pronto Aí ó, a gente coloca no fundo da taça O suquinho e aquele... Os pedacinhos, né? Amassadinhos de abacaxi Isso Certo Aí logo após a gente vai colocar gelo Não menos forte, viu? Isso Colocou uma dozinha Esse tipo de drink só deve ser com o aconselhamento de quem tá em casa agora assistindo Sim De um adulto que... Sempre maior de 18 anos, né? Tem que ter todo um cuidado com isso aí Com certeza E uma dose de chá verde, que é o segredo do drink, né? É um toque que você não experimenta Até agora você pode ter provado normalmente em algum drink o abacaxi, o gin Normalmente a gente encontra nos eventos O chá verde é o segredo, o toque Isso, o chá verde é o diferencial Mais uma dose Agora a gente vai mexer Você pode utilizar o próprio canudo Drink Então no caso aqui, a ligação do teu alcoólico não tem nada a ver com a questão de caloria, né? Não teve açúcar, não teve leite condensado Por isso, menos calórico e a escolha da bebida também Isso E o chá verde que ajuda a acelerar o metabolismo também E pra encerrar, a gente coloca água com gás Pra finalizar A gente dá aquela mexida antes E deixa pra colocar ela por último Pra evitar sair o gás O drink ficar mais refrescante Você dá uma leve mexidinha que eu vou mostrar E você pode colocar a gosto É o toque de refrescância no drink Aí uma leve mexida só pra não perder a refrescância Tá pronto E tá pronto Eu vou só colocar um anis estrelado aqui Só pra decoração ficar bonitinho Pra fazer o chá Legal, isso Pronto E o canudo e tá pronto o drink E tá pronto o drink fit Olha aí, Gerardo Prontíssimo Daqui a pouquinho a gente volta aqui E aí, vai voltar sim Porque agora nós vamos mostrar pra o telespectador um evento que acaba de acontecer no Nau Um restaurante lá na Praia de Manaíra E foi um encontro empresarial promovido pelo Banco do Nordeste Entre os assuntos discutidos nessa rodada de negócios, como eles chamaram esse tipo de evento Estão as linhas de crédito e financiamento para este ano Dá uma conferida Extremamente importante Esses encontros, principalmente promovidos pelo agente financeiro principal aqui da região Que é de fato um banco de fomento Ele aproxima o empresário do sistema de crédito, do sistema financeiro e especialmente do banco Isso é extremamente importante porque educa um pouco mais o empresário para tomar crédito de forma consciente E o crédito é uma mola importantíssima para fazer a roda da economia girar É um momento muito salutar, né? O Banco do Nordeste é um parceiro no desenvolvimento econômico do Nordeste e da Paraíba É um banco de fomento que tem ajudado muito todas as cadeias produtivas do nosso estado e na nossa região É quem tá próximo da agricultura familiar, é quem tá próximo dos setores produtivos Que tem dificuldade de conseguir seus empréstimos nas maiores instituições do Brasil Além disso, tem um viés social muito forte Que com as tarifas melhores do que a concorrência Para realmente fomentar a região que tanto precisa de ajuda como o nosso Começando com os empresários, com as entidades, com as entidades representativas O Banco do Nordeste tem sido mais ágil, tá trabalhando para atender e ficar mais próximo dos empresários, dos clientes Dando celeridade ao processo de crédito, no ano passado fizemos uma aplicação recorde de 43 bilhões Sendo 32 bilhões de FNE e 11 bilhões de crédito de amigo Neste ano a gente tá fazendo ainda mais Esse é o nosso objetivo, que isso nos consolida e nos credencia cada vez mais com o Banco do Desenvolvimento da região Nordeste A Paraíba nesse ano tem sido muito eficiente No ano passado aplicamos todos os recursos da Paraíba, todo o orçamento Nesse ano também vamos aplicar todo o orçamento Então é assim, a gente tá realmente conseguindo fazer os negócios A economia, a gente tá sentindo já a melhor confiança, a maior confiança dos empresários As reformas que estão acontecendo são muito importantes Porque já era já a curva da economia, a curva da confiança tá se mexendo E a gente tá muito otimista aí pra poder as coisas acontecerem E mudando o Nordeste, o Nordeste crescendo, a gente cresce aí o Brasil, isso é muito importante Olha, o presidente do Banco do Nordeste tem vínculos com a Paraíba É filho de paraibanos, deixou todo mundo entusiasmado e com perspectivas muito boas para este ano ainda A gente vai a um intervalo comercial, volta já já Tem uma perguntinha final aqui com o Dr. André Ele e vai ter mais música, até já Surpreendi E aí E aí, bacana, muito bacana, muito bonito, mas a gente tem, tá correndo hoje, vai ter mais música ainda E agora a gente vai mostrar pra vocês o que foi revelado essa semana em São Paulo A nova programação da Band, que você já está enxergando aí no vídeo Com as grandes novidades que foram preparadas, a volta de Ana Paula Padrão No novo programa, as novelas que fazem sucesso em todas as partes do mundo Tudo isso com muito mais, né? Muito mais porque a Band é especialista em trazer a programação com um jornalismo sério, eficiente, ágil E também com tudo que acontece no mundo dos esportes A gente sabe que na telinha da Band a gente vai encontrar a melhor programação do país E aí, saindo da Band, nacional, mas tendo o foco no melhor aqui no local A partir de segunda-feira, dia 2 de setembro, estaremos com novos horários aqui na TV Manaíra O Fala Cidade é apresentado por Vitor Freitas E aquela loucura que ele faz Começa de meio-dia E em seguida vem Regiano Medeiros De 1h20 da tarde No horário que era do Muito Mais, né? O primeiro plano Regiano Fazenda e acontecendo na política paraibana Bom, aí vai chegar a gente Eu e Lidiano Moraes Com o Muito Mais 1h40 e vai até 2h30 da tarde Bacana, né? À noite, o nosso amigo Cacá Barbosa Fica no mesmo horário das 6h50 da noite Bom, a gente vai começar com a programação nova só com o horário Porque nova, nós já estamos, nós já estamos mostrando o melhor para você Todos os dias aqui na telinha da TV Manaíra Band E a gente vai voltar aqui num papo já final Doutor André, os procedimentos que existem cirúrgicos, cirurgia plástica Tem sempre aquela história do povo dizer assim Vai ser com que anestesia? É, a maioria hoje se pode fazer com anestesia local Inclusive a plástica de face Sim É claro que a gente faz uma leve sedação, etc Mas a tendência é cada vez ser menos invasivo E menos invasivo a anestesia local Olha aí, essa é uma boa novidade, não é não? Pois é, e é por isso e pela curiosidade Por aquelas pessoas que vivem procurando a gente para saber mais Muito mais sobre cirurgia plástica Que a partir da semana que vem eu quero convidá-lo oficialmente Para fazer um quadro conosco Responder três minutos sobre os vários assuntos Sobre as várias abordagens da cirurgia plástica É sempre um prazer Olha, aceitou e você vai sair ganhando com essa Lidiano Moraes, bom a gente saber disso aí, não é não? Bom demais, já adorei a ideia aí dele estar aqui toda semana com a gente Falando sobre um assunto, isso muito nos interessa, viu? Deixa eu agradecer a você por ter vindo Ó, enquanto vocês conversavam aí, ele fez mais dois, viu? Um drink sem álcool, contudo tem açúcar E esse aqui é o quê, meu filho? Esse é o moço com mula, é o queridinho do momento, tá? É o queridinho do momento Visualmente ele já é um charme Já é um charmezinho, né? Aí ele é muito pedido, muito querido pelo pessoal Querido, muito obrigada, parabéns pelo talento, viu? Muito obrigada Se estando com festa, né? Se estando com festa e com música, né? E agradecendo com o André e ele e pedindo ao nosso artista Para cantar, tocar mais uma vez e dizer Jonathan Alves, me fala uma coisa, vai ter show esse final de semana? Vai sim, hoje à noite, às 19h30, no Pátio Alto Plano Sim, no Pátio Alto Plano, lá no Shopping Shopping Pátio Alto Plano Muito bem, eu vou passar por lá também Amanhã também, claro, lá no Marbele Beleza Mesmo horário Quem quiser contratar você, qual é o contato? É o 877-1102, vai aparecer na telinha Também tem o número com o DDD71, que é o 91110-9241 Foi bem, então vamos tocando aí para poder a gente se despedir em Altíssimo Astral E Daniel Moraes, até segunda, né? Até segunda, bom final de semana, gente Novo horário Não esqueçam, viu? Novo horário 1h40 até as 14h 14h30 14h30, cresceu, cresceu muito mais Mal chegou e já fez assim, né? Beijo, gente Bom final de semana Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo cantar junto Tudo é tão bom E azul Calmo como sempre Meus olhos piscavam de repente Um sonho As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se deixam e um segundo Não tem fim Um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto